Fala galera que curte o canal, brotando mais um vídeo aqui no nosso Rafaezende e como eu havia prometido pra vocês, gente, no vídeo anterior pra quem não assistiu o vídeo anterior, foi um vídeo falando sobre a minha alocácia amazônica alguns pequenos cuidados que você precisa ter aí com ela pra você ter sucesso no seu cultivo e nesse vídeo, como eu falei um pouco antes eu prometi que eu ia trazer uma notícia que seria muito bacana não só pra mim, mas quanto pra vocês também e a notícia que eu queria trazer aqui, gente, é que eu consegui iniciar o meu curso de jardinagem e paisagismo eu tô fazendo um curso pelo SESI Minas pra quem tá chegando no canal agora, eu sou aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais e essa notícia que eu queria trazer pra vocês, gente eu consegui iniciar o meu curso de jardinagem e paisagismo eu tô muito alegre com essa notícia porque era um sonho que eu queria fazer, né que era esse curso, mas eu tava procurando um local que me desse o certificado porque eu tava conseguindo vários cursos de jardinagem até de forma gratuita mesmo mas eles não conseguiam fornecer o certificado e nessa escola que eu tô estudando, que é o SESI, é uma escola muito grande que é muito conhecida aqui em Minas Gerais e em todo o Brasil lá tava tendo essa oportunidade de estar iniciando esse curso de jardinagem e paisagismo ao mesmo tempo então é um curso que tá tendo um curso aí pra mim oneroso, né, que eu acho que não vem ao caso falar aqui mas se alguém quiser depois perguntar quanto que foi e alguns detalhes do curso pode deixar uma mensagem aí que a gente responde pra vocês com maior carinho tá bom, gente? então, pessoal, o que eu queria... a notícia principal que eu queria trazer pra vocês aqui hoje nesse vídeo era essa que agora aqui no nosso canal vocês vão ter informações técnicas, né de alguém que é capacitado e formado na área de jardinagem e de paisagismo então eu só queria fazer uma pequena diferença aqui explicar pra quem não sabe, que tá assistindo o vídeo eu só queria fazer uma diferença aqui o que é jardinagem e o que é o paisagismo só que primeiro eu vou explicar o que é o paisagismo o paisagismo, pessoal, é aquela pessoa que vai ser responsável por fazer o estudo do local aonde vai ser implantado as plantas então, a grosso modo, o paisagista ele vai ser responsável por estudar o local onde as plantas vão ficar, sobre a questão de, principalmente, de luminosidade de quantas horas por dia que aquele local recebe pra ele poder ter uma noção de quais plantas ele pode oferecer pro cliente que vão se dar bem naquele local porque antes de fazer qualquer compra, já fica até uma dica aí pra você que compra planta que gosta de planta, né antes de comprar qualquer planta é muito bom a gente estudar antes, pegar informação antes de comprar essa planta de qual que é, de onde é a natureza dessa planta então, a gente precisa saber quais as condições climáticas que essa planta foi cultivada, né pra gente poder tentar reproduzir o máximo na casa da gente porque a gente tem que ter plantas adequadas pra nossas condições de luminosidade, principalmente sobre questão de cultivo vertical o jardineiro, o paisagista também tem essa responsabilidade de fazer esse estudo de colocar as plantas que pegam mais luminosidade na parte de cima porque as plantas de cima vão fazer sombra pra as de baixo então, as plantas de baixo tem que ser umas plantas que precisam de menos luminosidade então, o paisagista vai ficar responsável por toda essa questão de localidade da planta, né e em contrapartida, vem o jardineiro o jardineiro vai ser o responsável, galera, por dar manutenção nessas plantas então, teoricamente, a gente pode dizer aí que um jardineiro, ele automaticamente, ele é um paisagista porque todo jardineiro, o jardineiro às vezes vai conhecer mais da planta do que o próprio paisagista porque o paisagista, ele preocupa mais em estudar o local então, às vezes, o paisagista, ele não tem o conhecimento técnico de determinada planta então, ele não sabe o crescimento, o espaçamento que essa planta pode tomar quando ela for mais adulta então, o jardineiro, ele vai ser responsável por fazer as podas por fazer o tratamento do solo, fazer a adubação, né de certo... periodicamente, a gente tem que fazer a adubação do solo pro solo ficar sempre rico o jardineiro, ele vai ser responsável pelo controle de pragas vai ser responsável aí por fazer inseticidas naturais, né pra poder manter as plantas sempre saudáveis porque quem planta sabe que as plantas sempre são atacadas por coxonilhas pulgões, mosca branca dentre outras pragas que nós temos aí então, a gente tem que estar sempre alerta sempre fazendo manutenção nas nossas plantas com inseticidas naturais e se for um caso de infestação, a gente parte pro inseticida químico depois, eu vou até fazer um vídeo pra vocês sobre inseticida natural e inseticida químico já até um spoilerzinho aí pra você de alguns próximos vídeos que podem... podem estar aparecendo aí então, gente, o que eu queria explicar pra vocês era só... basicamente isso mesmo que eu comecei o curso já tem 30 dias que eu iniciei o curso é... eu já peguei bastante parte teórica agora a gente já tá começando até fazer algumas experiências em casa aqui ó... isso aqui é umas estufinhas que a gente fez a gente simulou uma... umas estufas aí eu tô esperando brotar aqui, fazer as brotações depois eu vou tudo passar pra vocês num vídeo separado, gente tá bom? de... do que eu acho que é relevante pra... no curso pra vocês eu vou pegar a parte teórica e a parte prática e vou tentar trazer aqui no... no vídeo pra vocês é por isso que eu falei que essa notícia vai... vai agregar não só pra mim mas como pra vocês também porque eu quero trazer aqui no canal informações que são... informações que vão dar certo aí nessa casa porque a gente vê tanta coisa aí na internet que... que você vê que é um absurdo mas aí a gente não... não vem ao caso então, pros meus seguidores, galera, pra você que tá me assistindo aí agora eu quero trazer o melhor de mim aqui pra você então, pensando nisso, eu... eu tô fazendo esse curso eu tô me... me especializando... me especializando, me qualificando, né numa coisa que eu tô amando fazer que é produzir... produzir vídeo aqui pra vocês e tá deixando as minhas plantinhas cada vez mais saudáveis então, gente, eu só queria contar aí com vocês aí agora pra quem tá me assistindo até agora se você tá podendo deixar o seu like porque o YouTube, ele é um robô, né só através do... do like que esse robô entende que esse conteúdo é algum conteúdo relevante e que não é... é... conteúdo que... que não vai agregar em nada então, se você puder, tá deixando o seu like se você quiser se inscrever no nosso canal sejam muito bem-vindos é... eu já queria agradecer a presença de cada um de cada um que se inscreveu no meu canal vocês estão deixando meus dias cada vez mais... mais alegres então, se você puder tá deixando o seu comentário aí também é... eu vou ficar muito alegre tá bom, pessoal? então, isso tudo aqui é porque vocês merecem o melhor de mim aqui o melhor do nosso canal e informações que... que vão ajudar vocês aí a cuidar das suas plantinhas então, gente, já fiquem aguardando os próximos vídeos vou tá tentando produzir vídeos aqui pra vocês eu tô demorando um pouco pra produzir vídeo porque eu tô gravando com... com esse celular meu e esse celular meu, ele não tá com a memória muito boa e a minha mãe me deu agora um... um notebook não é um notebook, é um Chromebook e eu tô apanhando um pouco pra... pra poder mexer nele mas eu prometo pra vocês que eu já tô... já tô... fuçando ele ali e já vou tentar trazer alguns vídeos aí com uma... com uma edição melhor tá bom, pessoal? então, eu queria agradecer a presença de cada um que... que tá me assistindo aí agora é... queria desejar que vocês todos fiquem com Deus queria desejar também que Deus abençoasse tudo o que vocês estivessem fazendo que Deus abençoe a família de vocês que Deus abençoe o emprego de vocês e... eu conto com a presença de cada um aqui pra gente tá fazendo essa árvore... essa árvore Rafa Rezende crescer... é... cada vez mais então, se você já puder tá deixando aquele atu... que é o seu like pra esse vídeo poder tá sendo recomendado pra... pra outras pessoas a gente vai te agradecer imensamente então, galera... fiquem todos com Deus aquele abraço e já me esperem aí pros... pros próximos vídeos um beijo no coração de vocês e até mais valeu!